E por falar em COD, também teve um vazamento grande no COD, tá? Foi um vazamento da Activision de dezembro do ano passado, tá? E eles revelaram várias coisas. Entre os vazamentos, havia uma planilha contando possíveis datas e conteúdos para o Ozone 2 e Modern Warfare 2 Season 3. E além, de acordo com o documento, a terceira temporada supostamente apresentará três novas armas, três mapas multiplayer, um mapa de batalha maior e dois novos operadores. No entanto, é provável que as informações estejam desatualizadas, tá? Existem algumas informações que não bateram, mas que faz sentido que a galera especialista no COD sabe. E o Tom Henderson revelou que o Insider Gaming recebeu informações confirmando que são vazamentos internos da Activision mesmo. E foi muita coisa que vazou. Eles não revelaram tudo. Eles revelaram, inclusive, um roteiro para o COD desse ano. Aqui, ó. Ao longo do roteiro vazado, também podemos ver referências a algo chamado Júpiter, incluindo o alfo agendado para maio de 2023. Não esclarece exatamente o que é Júpiter, mas especula-se que poderia ser o nome interno do COD 2023, né? O COD desse ano. Doideira, hein? Essas empresas, assim... Activision, né? As coisas vazam, é complicado. Legenda Adriana Zanotto